Fala seus bicampeões da Liberta, cheguei aqui nessa porra para narrar, a classificação do Vasco para a próxima fase da Libertadores, que já estava confirmado que ia dar Vascão, a chance deles ganha da gente com São Januário cheio, é a mesma chance que tem o Flamengo de joga em seu estádio próprio. No começo do jogo o Vasco foi para o ataque, mas os chilenos começaram a fazer as faltas, deveriam estar com medo de tomar outra pirocada cedo, mas o gigante da colina continuou indo para cima, mas não adiantou fazer as faltas a pirocada, começou cedo com um passe do xerifão, para o Wagner, que toca para o Paunio fazer o gol, a verdadeira revelação, moleque monstro que não recebe barbação de ovo da mídia, Depois de um chute dos jogadores deles, Martim mostrou o porquê é ídolo de todas as coroas daqui de casa. E não satisfeito em fechar o gol, Martim queria dar assistência para o Paulinho, que deu uma bela arrancada, cortou o zagueiro, mas faltou o arroz e feijão no chute. Após bela jogada do Pikachu, ele toca para o Evander que dá um passe de calcanhar para o Paulinho, dando cruzamento para o Pikachu, e fazer o seu segundo gol na Libertadores e calando os críticos. E o Eraso com dó desse time, foi expulso para ver se dava graça ao jogo, ver se esse time reagisse, estava muito fácil. Puta que pariu, eles são muito ruins, nem assim deu perigo para o nosso ministro da defesa, nem um golzinho deles. Mesmo com um a menos o Paulinho, quase faz o seu segundo no jogo. E o jogador deles foi mal agradecido e sendo expulso também, depois de dar um chute no Wagner no lugar onde as tricoletes gostam. Mas o jogo terminou, assim 2 a 0 machão da gama, e classificado. Agora o Vasco vai pegar um time da Bolívia na altitude, que lá em mais 100 ar que torcedor do Fluminense, quando ver o negão do WhatsApp. É isso seus bacalhau, deixa o link nessa narração e se inscrevam, para que continue essa merda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.